Minisaia Alegria que tiveram Deixar a saia da avó A moda veio do estrangeiro Para nós foi coisa estranha Ver a perna descoberta Já se usava em Espanha Gordas magras não importa Elas só querem mostrar Se forem bastante fortes Pedem para asturnear A moda que cá chegou Aos homens deu alegria Ver as pernas descobertas Quer de noite quer de dia A moda que cá chegou É uma moda engraçada Até podia ser mais curta Que eu não me importava nada Foi uma grande chatice Para quem pano vendia Até mesmo a costureira Essa moda não queria Só por dois palmos de saia Não queremos trabalhar Leve a saia ao alfaiate Lá as pernas pode mostrar Os anos foram passando Minisaia foi de vela Os rapazes ficaram tristes Por não ver as pernas delas Outra moda já chegou Portugal foi o primeiro Chegou a saia comprida Com a rachadela ao meio A moda que cá chegou Aos homens deu alegria Ver as pernas descobertas Ver as pernas descobertas Quer de noite quer de dia A moda que cá chegou É uma moda engraçada Até podia ser mais curta Que eu não me importava nada A moda que cá chegou Até podia ser mais curta Até podia ser mais curta Que eu não me importava nada A moda que cá chegou Aos homens deu alegria Ver as pernas descobertas Quer de noite quer de dia A moda que cá chegou É uma moda engraçada Até podia ser mais curta Que eu não me importava nada Eu não me importava nada A Outra com a rachadela Eu não me importava nada Eu não me importava nada Você deve estimular